Olá meus amigos, aqui é o Master Coach Felipe Lima, eu estou com um grande amigo e irmão meu, Fernando Mesquita. Fernando, para as pouquíssimas pessoas, todo mundo deve conhecer você no meu canal, você é o cara, o homem, o mito, a lenda dos concursos públicos, o cara que sabe tudo e mais alguma coisa dos caminhos para a sua aprovação em concurso público. Eu vou falar que eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, tá? Inscreva-se lá que vale a pena demais, o cara, além de ter um coração gigantesco, ele tem uma mente genial para te ajudar a encontrar o teu sucesso se o caminho for concurso público, se não for, também segue o cara que vale a pena. Ele tem uma barba meio esquisita assim, mas a filha linda dele tem um negócio legal, bacana. Apresente-se meu amigo, por favor. Gente, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou servidor público, eu sou palestrante, eu tenho um canal no YouTube, que leva o meu nome, que hoje é o maior canal sobre preparação para técnicas de concursos públicos neste país. Lá eu falo sobre concurso, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, eu faço umas tomadas de drones legais lá, de vez em quando, voando assim e tal. O que tu acha legal aquele negócio, velho? Sério? Eu vacilo, velho, é meio brega assim, né? Brincadeira, eu quero comprar o meu nome aqui. Eu falo sobre concursos públicos, eu falo sobre formas de você estudar melhor e de você aprender melhor, para você poder passar na prova que você quer, novamente, se esse for o seu objetivo. Maravilha! E uma coisa, Fernando, que me chamou muito a atenção é o seguinte, cara. Você é uma pessoa que atua maravilhosamente bem com os mapas mentais. Eu quero que você fale um pouquinho do método EARA. Deixa no gatilho, deixa prontinho aí para você disparar isso aí. Beleza. E para mim os mapas mentais, ele me trouxe vários benefícios. Além de ter uma memória fantástica, além de me dar muito mais produtividade para aprender e para lembrar. Sim. Assim, facilidade de assimilação, facilidade de evocar o conteúdo. Claro. Que para mim esse é o grande gancho. Com certeza. Às vezes você aprende a matéria, mas você não consegue lembrar dela. Lembrar dela. Então, assim, para mim, o grande benefício das técnicas de aprendizagem é o prazer de estudar. Sim. Porque você começa a ficar divertido, né? Mesmo você aprender inglês, português, o que você quiser, ou matérias para concurso público. Além de ficar dinâmico, divertido, tira a monotonia, melhora a concentração, favorece a memória. Prazer de aprender e de estudar. Sem dúvida. Então, assim, algumas pessoas têm aquele mito de dizer, pô, mapa mental demora. Que é um equívoco enorme, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Teve uma vez que eu estava falando especificamente sobre mapas mentais, e eu falo muito sobre isso, porque a gente tem uma barreira enorme a quebrar nesse início, que é exatamente sobre o tempo dos mapas mentais. O que acontece? Tudo que você vai fazer no início, toda nova técnica que você vai abraçar, que é uma técnica desconhecida, é claro que ela vai levar tempo. Então, se eu estou começando alguma coisa nova, e eu tenho um esforço de síntese que antes eu não tinha. Eu tenho um esforço de elaboração de imagem que antes eu não tinha. Eu tenho um esforço de elaboração estrutural que antes eu não tinha. É claro que isso vai levar algum tempo. E o paralelo que eu costumo fazer com as pessoas é o seguinte. Imagina a primeira vez que você foi escrever um resumo na sua vida. Porque as pessoas acham que o resumo é mais rápido. Mas não é que ele é mais rápido. Mas é porque você vem praticando isso, desde que a Tia Teteca, lá na quarta série, começou a falar assim, gente, hoje nós vamos sentar aqui e vamos fazer um resumo. Legal. E a Tia Teteca te ensinou 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, dependendo da idade que você tenha, a fazer resumos. E mesmo resumo a gente faz errado. E qual que é o problema? As pessoas fazem um mapa mental. Esse mapa mental leva 3 horas pra ser feito. Porque a pessoa tá vendo o livro, tá assistindo o vídeo, tá fazendo um curso de mapas mentais ali, tentando fazer um mapa mental ao mesmo tempo, leva 3 horas. Aí ela faz as contas. Bom, eu fiz um mapa em 3 horas. Eu vou precisar fazer mais mil. Fácil. Fácil, assim. Com o pé nas costas. Eu vou precisar de 3 mil horas. Não vai fechar. A conta não vai fechar. Se eu tiver... Vou passar o meu concurso com 100... Tipo isso. Se eu tiver comendo, dormindo e tomando banho, certamente não vai dar tempo. E esse é um equívoco. O porquê? Porque você tem uma curva que ela é uma curva radicalmente descendente. Verdade. Os primeiros 20 mapas, os primeiros 30 mapas que você faz, eles podem ser demorados. Mas depois desse tempo, e eu aprendi a maior parte do que eu sei sobre mapas mentais lendo o seu livro, que foi de imensa importância pra mim desde o início. Quando você entende quais que são aqueles conceitos, aqueles princípios, você pratica, principalmente a questão da síntese, que as pessoas não estão habituadas, esse processo vira instantâneo. E fazer um mapa se torna muito mais rápido do que fazer um resumo. E não só isso, ele se torna muito mais eficiente. Maravilha. Excelente. Excelente. E uma das coisas que eu acho que é importante que as pessoas às vezes esquecem, é que não basta simplesmente você ter velocidade. Porque a gente às vezes faz isso, né? A gente troca aquela suposta velocidade do início. Você fala assim, não, mas se eu fizer um resumo agora, vai ser mais rápido. Mas a pessoa não pensa que ela... Tá, beleza, se eu fizer hoje, vai ser mais rápido. Mas e se eu passar dois anos estudando? Cara, eu passei dez anos estudando pra concurso. Dez. Eu passei dez anos. Você passou em quantos concursos públicos? Eu passei em 14. Eu comecei na Caixa Econômica. Foi o primeiro concurso que eu passei. E que eu quase não considero, embora ele tenha sido muito importante na minha história, mas eu não estudei diretamente pra ele. Eu tava estudando as matérias do vestibular, eu tava com 19 anos. Eu tava estudando as disciplinas do vestibular. E essas disciplinas eram muito parecidas com o que eram. Cara, tu passou por concurso com 19 anos. Com 19 anos. Eu tava deixando de ser burro com 19 anos. Eu comecei a deixar de ser burro com 18. Eu não consegui chegar nessa parte, não. Eu quero com 35, ver se eu consigo. Maravilha. Então, assim, quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia do que era mapa mental. E eu estudei pra concurso até os meus 30 anos, praticamente. Imagina se eu tivesse pensado, não, eu não vou aprender porque leva tempo. Porque demora. A gente tem uma percepção muito equivocada do tempo. E eu acho que isso se aplica a outras facetas. Quando você deixa de aprender uma coisa que vai ser muito mais rápido, cumulativamente falando, por aquela coisa que é mais rápida hoje, você comete um erro enorme. E as pessoas fazem muito isso com mapas mentais. E eu tenho duas buchas pra colocar na tua mão que as pessoas me perguntam muito. E às vezes as pessoas falam assim, não, Felipe, você tá falando isso porque você é o autor do livro lá em contoria com o William Douglas sobre mapas mentais e memorização. Excelente livro, inclusive. Bacana demais. E aí, o que acontece? Vou te jogar a primeira pergunta que as pessoas fazem. Manda. Felipe, então assim, a pergunta zero que é o mapa mental não demora demais? Só uma resposta de 30 segundos. Não. O mapa mental no início demora mais do que você esperaria porque você tá aprendendo. Boa. Mas depois de um tempo ele passa a ser infinitamente mais rápido do que qualquer outra ferramenta de revisão. É como a primeira baliza. É como a primeira baliza. Você leva 10 minutos pra fazer. Isso. Depois de um tempo você pira aqui, olha no retrovisor, pronto, tá dentro. O que era difícil fica fácil. Exatamente. Com a prática. Com a prática. E com a estratégia adequada. Sim. Você for sozinho fazer baliza vai demorar muito mais do que o instrutor do teu lado. Se alguém te ensina. Justo. Aqui você vira o carro, aqui você endireita o carro. É claro que vai ser infinitamente mais rápido. Legal. Segunda coisa com relação aos mapas mentais. Eu não sei desenhar. Pois é. Eu tenho... Quando eu escrevi o livro sobre o ciclo e a área, eu falei de uma metodologia de revisão chamada resumos rupestres. O resumo rupestre é aquela coisa que existe pra pessoa que tá em cima do muro. A pessoa faz resumo hoje. Aí ela fala assim, pô, mas eu não quero pular, sabe? Eu não quero fazer... Sei lá, eu tenho medo de mapa metal. Tenho medo, é coisa minha. Não quer. E eu desenhei essa metodologia de resumo rupestre. O que que é? Você vai reduzir a sua quantidade de texto. Você não precisa estruturar isso em ramos ainda. E você vai colocar desenhos. Só que o que que são esses desenhos? São desenhos de palitinho. Rupestre por quê? Porque rupestre remete ao Homem das Cavernas. O que que o Homem das Cavernas fazia? É o mapa mental. É o meieiro mapa mental do Homem da Cavernas. É tipo isso. Rapaz, eu gostei. O que que o Homem das Cavernas fazia? Ele não fazia aquarela na parede da caverna. Ele pegava aquele graveto, aquela pedra que ele tinha talhado. Ele fazia uma bolinha, fazia um pauzinho, dois bracinhos, duas perninhas. E aquilo era o homem. O resumo rupestre é isso. Todos nós sabemos desenhar. Todos nós sabemos desenhar. O que a gente tem é vergonha de desenhar. É muito diferente. A pessoa que diz que não sabe desenhar, na verdade ela não quer desenhar. Porque ela não tem o nível de destreza de um desenhista profissional. Mas ninguém precisa ser desenhista profissional para fazer mapas mentais. E tem uma segunda acepção. Além de você não precisar desenhar se você for fazer em papel, você pode também fazer esse mapa de forma digital. O que eu prefiro e recomendo. O que eu prefiro e recomendo. Também. Também. Veja só a coincidência que é um modo pequeno. Então a gente tem uma infinidade de softwares, de aplicativos que fazem mapas mentais. Você simplesmente pode entrar num site de ícones, no Google Imagens, pegar uma imagem que represente aquilo. E a representação não precisa ser exata. A representação não precisa ser direta para você, mas ela não precisa representar exatamente aquele conceito. Então você pega uma imagem que represente aquilo e você larga no seu mapa. Eu não sei se você sabe, eu tenho um banco de imagens com 2.500 imagens nomeadas. Sério? Sério. Pô, legal. Não sabia disso não? Não, não sabia não. Tem lá várias... Inconstitucional. Tem uma imagem lá com inconstitucional. Eu queria saber como é que é a imagem de inconstitucional. Você não queria saber? Eu queria saber. É uma pirâmide com uma faca. Porque a Constituição fica no topo da pirâmide e o que é inconstitucional fere a Constituição. E esse é um nível de abstração alto até para mim. Eu achei, eu achei... Eu não vou te falar do desvio de finalidade. O desvio de finalidade, é. Mas a imagem está lá, do rosto preto. É o do rosto preto. É, eu te falei, mas foi mal. Então é o seguinte, vamos tocar o barco. Outra pergunta que muitas pessoas fazem com relação aos mapas mentais. Felipe, eu não tenho, além da questão do desenho, né? A questão das revisões dos mapas mentais. Sim. Como que eu vou fazer para revisar os mapas mentais? Porque vou fazer um mundo de mapa mental... E aí vou só ficar revisando. As pessoas falam muito isso. O Tony Buzan, quando ele falou, quando ele criou os mapas mentais, ele não estudava para concurso. É, isso é notário. Eu acho que... É, é, porque ele não estudava para concurso. Ele não passaria na caixa. Não passaria na caixa, não. Não passaria na caixa. Então o que acontece? A gente tinha no mercado um lapso de ideia do que seria essa revisão. E aí o seu livro veio preencher isso. E eu achei que foi uma sistemática muito simples. E foi a sistemática que eu usei. Eu contei a história em... Bom, eu conto isso em cursos, normalmente, que eu dou. Devo ter contado isso em algum vídeo. E quando eu passei no curso do TRF, da primeira região, eu só... O meu sistema de estudos foi criar mapas, revisar esses mapas e fazer exercícios. Era só isso que eu fazia. E foi um teste. Foi um teste. Porque eu tinha lido o livro do William Douglas, o Como Passar em Pró de Concurso Público. Logo em seguida eu comprei o seu livro, que você escreveu com ele também. E ele preencheu várias lacunas. Porque no livro do William Douglas tem uma página que fala de mapa mental. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, mapa mental e tal. Eu achei o negócio meio... Meio... Logo-bogo, assim. Mas eu falei, não. Eu vou atrás disso. E aí procurei os livros, vi que tinha escrito o livro e fui atrás. Quando eu pensei nessa sistemática de revisão, a primeira coisa que eu tive foi um choque. Foi de falar assim. Porque você fala... Ah, porque você vai revisar lá. Você tem toda a sistemática lá, né? Tem a revisão de uma semana, de 15 dias, de 30 dias, de seis meses, de um ano, enfim. Rapaz, tu leu mesmo o livro. Li, rapaz. Rapaz, você tá por fora. Sei tudo dele. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente o que os meus alunos pensam hoje. O que provavelmente os seus alunos pensam hoje. Mas se eu construo mapas e se eu construo cada vez mais mapas... Porque os mapas têm que ser pequenos. O mapa não pode ser... O mapa dá disciplina, né? A pessoa vira pra mim e fala assim. Eu tenho um mapa de direito constitucional. Bro, tá errado. Tá errado. Não, tá errado. Já começou errado, já te corto aí. É como você querer pegar um prato e enfiar o prato inteiro na boca. Exatamente. Você querer colocar o bolo inteiro. Ao invés de você fazer gafada por gafada... Não, não. Então assim, eu tenho mapas, eu tive mapas na época que eu tava estudando, que tinha às vezes quatro ramos. Tinha às vezes cinco ramos. Que era o que o assunto aceitava, abordava. Tinha mapas que eu tinha que tinham dez, quinze ramos. Eu trabalho isso com muita maleabilidade porque a gente precisa ter isso também. E quando eu encarei essa sistemática da revisão, eu pensei assim, cara, não vai dar o que fazer. Só que aí o que acontece? Que as pessoas não sabem. O tempo de revisão dos mapas vai caindo. Vai. Vai. Drasticamente. E você chega no final... Tem até um gráfico no livro. Tem até um gráfico. Excelente. E a gente chega no final e as pessoas não acreditam nisso. É na hora que as pessoas... Ah, isso aí é tudo bobo, isso aí não funciona, não. Que é a hora que a gente fala que você revisa o mapa depois de um tempo em dois segundos. A primeira vez que eu li isso. A primeira vez que eu li isso. Eu falei, cara, esse bicho é um falastrão. Esse bicho é um falastrão. Eu truquei. Eu truquei na hora que ele falou que revisava o mapa em dois segundos. Eu falei, só que nessa época eu comecei a praticar uma coisa que hoje eu falo para os meus alunos. Eu falei o seguinte, eu não posso duvidar de nada em tese. Boa. Porque se eu duvido em tese, eu perco a chance de aplicar e eu perco a chance de aprender. O que eu falei? Eu vou praticar para provar que ele está errado. Sério você diz isso? Sério, sério. Eu falei, eu vou praticar, vou falar que ele está errado, vou mandar uma carta para ele, porque nessa época e meio não eram lá essas coisas também. Não, brincadeira. Isso faz, sei lá, sete anos, cinco anos. E aí eu falei, como isso não vai funcionar, eu vou falar com ele que isso não funciona e vou divulgar para todo mundo. Sei lá, para as dez pessoas que tem na minha família que isso não funciona. Funcionou. Hashtag? Hashtag funcionou. Então depois de 30 dias eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver que aquela revisão, que às vezes me levava 30 segundos, 40 segundos, um minuto para fazer, ela começou a diminuir. E aí os mapas que foram se acumulando, eles foram ocupando um espaço que era mais ou menos fixo no meu tempo de revisão. Então eu não precisava expandir cada vez mais o tempo de revisão, porque o tempo dos mapas antigos iam caindo e os novos iam ocupando esse tempo. Incrível. Foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência. Eu, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo com você, eu tentei um convite para você fazer alguma contribuição. Eu queria muito que você escrevesse, não sei se um capítulo sobre o método Eara. Opa, muito obrigado. Para a gente inserir no livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concurso com essa história. Vai ser um prazer. Ia ser muito legal ter o seu nome lá junto com o livro, porque a vida, eu acho que a vida é um ciclo de trocas. Quando eu li o que o William Douglas escreveu no Como Passar em Provas e Concursos, com base no livro dele eu criei a minha profissão, a minha forma de agir, a minha forma de ser. E a gente troca essas experiências, essa energia. Quando eu fiz o livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos, eu não imaginava o impacto que isso ia ter para muitas pessoas. Com certeza. E eu fico muito feliz em saber que de alguma forma eu contribuí para que você conseguisse alcançar os seus sonhos. Impactou demais a minha vida e eu devo uma boa parte da minha carreira a esse livro, inclusive. E assim, o tema Mapas Mentais foi só para enrolar você para a gente gravar esse vídeo. Foi só para enrolar esse idiota aqui porque é o seguinte, eu estava... Eu estava no carro conversando com a minha esposa, eu tenho o sonho de expandir minhas ações de coaching para o mundo e a gente batendo papo e ela falou assim, Felipe, quando é que a gente vai para os Estados Unidos? Eu falei, eu não sei quando é que a gente vai para os Estados Unidos. Meia hora depois esse cara me liga. E foi um momento da minha vida que as coisas estavam conturbadas, esse cara me deu uma força. Eu não sei explicar o tamanho da força que esse sujeito me deu, mas além do apoio, do incentivo, da ajuda, da ajuda mesmo. Eu costumo dizer que os amigos chegam na hora que a gente precisa, né? Os amigos que a gente chama. Eu não chamei. Ele chegou e falou, eu vou te ajudar. E nesse papo, meia hora depois que eu perguntei para ela, assim, que a gente se perguntou quando é que a gente veio para os Estados Unidos, eu comecei a conversar com o Fernando e ele falou, tem um convite sobrando aqui do evento do Brandon Butchard, que era um cara que eu escuto quase três horas por dia de áudio em inglês. E eu estou nesse evento a convite desse cara. Então, assim, eu fiz questão de gravar esse vídeo, né? Como ele perguntou, vamos falar sobre o quê? Eu fiz qualquer coisa para eu te enrolar, seu idiota. Para te agradecer. Eu acho palha, eu acho palha. Para te agradecer demais. Dizer que eu admiro você muito, Leandro. Que isso? Do fundo do meu coração, quero ter seu nome no nosso livro, lá no Mapas Mentais. Quero fazer muita coisa bacana, né? Para a gente ajudar esse universo. Tem muita gente que nem quer saber de porcaria de concurso público, mas segue você, está lá se inspirando, que você tem uma energia muito do bem. Continue sendo esse cara foda, esse pai incrível, esse marido meia... Não, não, fantástico, fantástico. Ela fez assim com as duas mãos, né? Estava gravando, é melhor dizer que é bom. Não vai colocar no ar, né? E, cara, do fundo do meu coração, muito obrigado. Que isso, cara, satisfação. Obrigado, eu agradeço pelos seus 250 mil seguidores. 76. 76. E agradeço por todas as pessoas que você ajudou. Eu sei que eu sou um deles, né? E que o universo faz com que isso flua, isso vai e volte. Então, saiba que é uma honra ter essa amizade. Parabéns. E, galera, faz o Mapo Mental que vai dar pena demais. Segue esse cara, o link dele está aqui embaixo, tá? Ele tem essa barba esquisita, mas é um cara do bem, que vai te ajudar na sua vida, nos seus estudos, enfim, na tua jornada, na tua missão. Vale a pena demais. Se você não conhecia esse canal antes, se inscreva, curte, dá um joinha pra cá, tá bom? Deixe seu comentário do que você gostou, não gostou, discorda, concorda. Sua pergunta aqui embaixo que o Fernando vai ficar de plantão, tá? Chegou uma pessoa aqui que é incrível. Que é a pessoa mais legal que tem nesse lugar aqui, nesse ambiente. Nesse lugar, com certeza. Que ela tem o pé, é a Olivia, né? Então, eu vou fazer um vídeo depois. Eu odeio o Fernando Mesquita. Ele tem uma barba mais legal do que a minha. A minha tá crescendo tem três anos. A dele tem duas semanas. Ele tem a filha mais linda do mundo. Tá certo? Também. E o cara tem drone. Né, velho? E usa. E usa, mano. Aquela customada aérea, assim. É. Então, são três coisas que super trunfem. É brincade, super trunfem. Já. Fernando, última mensagem pra galera aí, pra gente fechar o vídeo. Gente, enorme satisfação poder estar aqui. O Felipe é um cara que eu tenho muito prazer de estar aqui. Isso é um momento muito importante na história que eu tô vivendo. Porque a minha vida nos concursos mudou por causa dele. Quando eu li o livro dele, quando eu tive essa oportunidade de aplicar as coisas que o livro dele me trazia, isso mudou completamente a forma como eu encarava os estudos e os resultados que eu obtinha. E a partir disso, eu comecei a querer passar pras pessoas aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu tinha visto e aquilo que eu tinha me ajudado. Então, foi o seu livro, junto com o livro do William Douglas, junto com outros livros que eu li, foram divisores de águas na minha jornada. É um enorme prazer e um enorme privilégio, mais do que isso, poder estar aqui. Esse é um dos meus ídolos dos estudos. E nem dos meus sonhos mais loucos eu imaginei que a gente estaria aqui gravando vídeos com a Olivia no colo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar pro pessoal. Agradecer a oportunidade de a gente poder construir vidas melhores, porque no final das contas é isso que a gente faz. A gente quer servir as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas. E eu acho que é um grande prazer pra gente, é um privilégio pra gente poder fazer isso. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar pro pessoal. Show de bola. Tá bom. Beijo no coração. Vou fazer igual a você. Gente, olha, no canal do Fernando Mesquita, que o link tá aqui embaixo, tá? Tem um vídeo nosso que a gente gravou sobre coaching. Será que esse negócio funciona ou não? Será que funciona? Será? Será? Vê lá, clica aqui e assista agora o vídeo do Fernando Mesquita no canal, nosso vídeo no canal do Fernando Mesquita. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau.